A inauguração de um novo ambulatório no Hospital H. Menon Magalhães, em Casa Amarela, foi destacada em plenário pelo vereador Ronaldo Lopes. O parlamentar elogiou o governo do Estado pela conclusão das obras. Dizer que é uma alegria, que é uma satisfação, um equipamento lindo, como aquele que nós podemos participar hoje da solene de inauguração. Então, parabenizar o governo do Estado, que está com o olhar para frente, de poder reestruturar, de poder reorganizar a nossa cidade, mas também o nosso Estado de Pernambuco. Dizer que há 11 anos o povo de Pernambuco esperava aquela obra parada. Então, eu gostaria de enaltecer o governo Raquel Lira por tomar a frente, para tomar a decisão de colocar nas mãos o projeto, tirar do projeto das mãos também e colocar na prática, inaugurando aí esse equipamento novo ambulatório do Hospital H. Menon Magalhães. Enquanto a Prefeitura da cidade do Recife sai fechando o PIN às 24 horas, o governo do Estado sai abrindo vagas de leitos, de pequenas cirurgias, de ambulatórios. Esse é o contraste da saúde do nosso Estado. Nos apartes ao discurso, os vereadores Felipe Alecrim e Alcides Cardoso criticaram a gestão passada do governo do Estado por problemas deixados para a administração atual.